Até porque o Brasil tem um, e aí me permita ponderar o professor Richard Locke, a estabilidade econômica foi dada muito pouca ênfase, que eu vou procurar fazer nesse momento. Eu acho que esse processo de crescimento passa também pela estabilidade econômica. E estabilidade econômica significa você compreender o processo inflacionário, que no sistema capitalista, inflação é sinônimo de concentração de renda. Olha, o rentista, ele corre muito mais veloz quando comparado com os salários. Portanto, ele é concentrador. Quanto mais ágeis nós possamos ser nesse controle, nessa estabilidade, maior é o trabalho do governo, do setor público, para fazer com que essa distribuição de renda seja melhorada e os níveis de crescimento do produto interno bruto sejam, portanto, ampliados. Mas no Brasil, que estava acostumado a crescer, em média, 3% ao ano, 2,8% ao ano, em média, nesses últimos quatro anos, sobretudo, nós tivemos um ganho. Engraçado que exatamente no momento em que a Selic teve uma tendência à taxa referencial dos títulos públicos brasileiros, Selic quer dizer Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é aquela taxa de juros que o governo federal, que o Banco Central, paga sobre os títulos públicos no mercado financeiro. Exatamente nesse momento é que você observa um processo de crescimento mais veloz, e é porque essa taxa de juros ainda é muito elevada. O regime de metas de inflação implantado aqui no Brasil, e que em outros países do mundo adotam essa medida, a nossa função objetiva, o regime de metas de inflação, é um modelo que o Banco Central tem, onde lá ele tem várias equações que definem que, ao final, que a taxa de juros é uma função do nível de preço, do nível da inflação. Como essa função que se maximiza, ela não tem outras variáveis, não tem nível de renda, ou de desemprego, ou o que quer que seja, o calibre dessa taxa de juros era muito elevada, exatamente para fazer valer esse controle desse processo inflacionário que eu estou me referindo nesse instante. E essa é uma das razões por que a taxa de juros no Brasil, e esse sistema de metas de inflação, tem emprestado ao país realmente taxas muito elevadas, mas que tem cumprido o seu papel ao longo desses anos, mas, repito, ele tem que ser reavaliado, e, inclusive, isso foi matéria de um determinado candidato, a presidente da República, oriunda aqui do Estado do Ceará, que propôs isso nacionalmente, quando eu modestamente colaborava para aquele entendimento nacional, que esse modelo tinha que ter um ajuste sem abrir mão desse controle rigoroso. Portanto, o papel do governo, associado a essa questão da estabilidade, associado a essa questão da taxa de juros, o papel do governo também em assegurar uma maior competitividade desse ambiente para se empreender. E essa competitividade, ela pode vir de várias maneiras. Eu ouvi bem quando o professor Richard Locke falou da percepção que devemos ter sobre a infraestrutura, e quando se quer pensar num país globalizado, você tem que pensar num país que também deva ser exportador dos seus produtos. País exportador significa que você tem que ter infraestrutura para ecoar a sua produção, ter portos e aeroportos que tenham condições de fazer chegar nos mercados consumidores mundiais todos esses produtos. Portanto, é papel do governo, portanto, está preocupado. E o Estado do Ceará, por exemplo, tem tido uma preocupação muito forte em realizar essa questão. Além disso, a própria questão tributária, onde hoje o consumo direto, que hoje incide diretamente sobre os mais pobres, o poder de consumo dos mais pobres, a tributação indireta, ela ainda é muito forte aqui no Brasil. O Estado do Ceará tem contribuído de maneira muito forte para a redução dessa carga tributária, exatamente para deixar a economia cearense mais competitiva. E aí, a cada quatro meses, professor Richard, a cada quatro meses, o Estado do Ceará tem reduzido a carga tributária, ou de produtos especificamente, ou de segmentos, exatamente para poder assegurar um ambiente aqui econômico mais favorável, para que, não é só a questão do incentivo fiscal, propriamente dito, como foi colocado, que também a gente tem usado aqui. E, aliás, não é palavra feia se falar em incentivos fiscais. Aliás, em 2009, estiveram aqui no Brasil três recebedores do Prêmio Nobel, aqui estiveram o George Stiglitz, aqui estiveram o Eduardo Prescott, e aqui estiveram o Robert Mandel. E no seminário em São Paulo, onde tive a oportunidade de participar, foi discutido muito essa questão. E a ênfase foi a seguinte, a questão de alocação do processo industrial, entre outras razões, se o Estado está financeiramente saudável para poder prover esse incentivo, que ele o faça. Ele não pode fazer, é, se desorganizando do seu papel de fazer educação, de fazer saúde, de fazer a segurança pública, papéis inerentes ao setor público, e aqui, no caso, ao setor público estadual. Então, se você se ajusta e tem condição orçamentária para prover esse investimento, que o faça. Essa foi, realmente, a grande conclusão que se teve naquele momento, porque aqui no Brasil se usa como se fosse uma palavra feia, se deprime dizendo que a guerra fiscal que existe entre os Estados brasileiros, e que aqui eu queria, cinco minutos já, só faltando, queria aproveitar, então, para poder deixar esse registro e falar que o Ceará tem procurado fazer isso com muito rigor. Mas um ponto que precisava ser realçado para a questão do processo distributivo, e, obviamente, com a característica do crescimento, que, antigamente, o crescimento econômico era explicado pelas mudanças do capital. O capital chegava novo, ele associava, inclusive, com a maior produtividade, e você acabava dando um salto de crescimento. Mas a questão do capital humano, a questão do processo educacional, ele hoje se reveste da maior importância que existe no conceito distributivo em todo o mundo. E esse capital humano, ele seja entendido não somente na questão universitária, que eu achei que foi dado um foco importante pelo professor Richard Locke, mas eu acho que esse capital humano, ele pode ser entendido também no ensino profissionalizante. E aqui no Estado do Ceará, as novas escolas de ensino médio, eles estão tendo hoje pela manhã o tratamento do ensino médio formal, e à tarde, nós estamos tendo todo um treinamento, ensino profissionalizante, de tal forma que, ao terminar os três anos do ensino médio, você termina também os três anos com uma formação técnica que pode realmente ajudá-lo a se inserir no mercado de trabalho, até mesmo ganhando o seu dinheiro no mercado de trabalho, e às vezes se financiando, porque às vezes não tem acesso à universidade pública e gratuita, ele tem que ir para o mercado da universidade privada, que hoje cumpre esse papel em receber esses novos mecanismos. E terceiro, para terminar, já que o Arnaldo já está olhando aqui muito insistentemente para mim, eu vou terminar e vou cumprir o horário, é o seguinte, a diminuição da extrema pobreza, ela não pode ser vista exclusivamente como dar de dinheiro. Nós vamos ter que inovar nesse processo da política compensatória. E a minha concepção era o seguinte, e há uma diferença muito grande, professor Richard Locke, algumas pessoas aqui e acolá que criticam o programa Bolsa Família no Brasil, mas se você examinar o orçamento da União, você vai perceber que para os rentistas estão assegurados, para o pagamento de juros da dívida pública brasileira, R$ 178 bilhões, e ao mesmo tempo para o Bolsa Família, vai ter lá assegurado R$ 12,6,13 bilhões. É uma diferença muito grande entre o valor que é alocado do dinheiro que nós contribuintes pagamos ao setor público federal, onde se aloca R$ 180 bilhões para os rentistas, e R$ 12,6 ou R$ 13 bilhões para aqueles que usufruem da política compensatória. Primeiro, eu quero nos justificar que isso é importante, que isso é necessário. Entretanto, ele não pode ser uma política compensatória permanente. Cabe ao Estado um papel importante nesse interregno. Inclusive, interpreto que deveríamos até fixar prazo para isso, três anos ou quatro anos, porque o Estado deveria ter um papel obrigatório de, nesse espaço de tempo, quatro anos ou três anos, enfim, isso aí a academia poderá nos ajudar de como compreender esse problema, mas o Estado teria que prover, ou terá que prover, um treinamento para essas pessoas de tal maneira que, ao final da política compensatória, ele pudesse buscar a sua inserção no mercado de trabalho, que ele pudesse ter a sua autossustentabilidade, pudesse buscar a sua realização profissional, e não somente passar a vida inteira buscando essa compensação que é justa, tem pessoas morrendo de fome, precisam ter a sua sobrevivência assegurada, precisam colocar as suas crianças lá na escola pública para que ela possa obter um pouco desse processo educacional, mas não pode gerar isso como uma perspectiva de permanência futura, porque, quem sabe, isso gera uma acomodação profissional e, muitas vezes, pode diminuir essa velocidade do aprendizado, mas, sobretudo, da velocidade da distribuição de renda que o crescimento econômico pode sugerir para aqueles que fazem economia brasileira. Portanto, eram essas as minhas considerações, mas, de qualquer maneira, quero parabenizar e agradecer a presença do professor Richard Locke em todos nós.